Não, olha aqui o que mandaram pra você. Olha que cadeira boa. Olha o que mandaram pra você aí, ó. Olha que cadeira. Que tava aí? É. Tem mais uma lá fora. Tem mais uma. Mandaram uma pra você e uma pra vó. Senta lá pra você ver. Meu Deus do céu. Puxa pra frente aqui, tio, um pouquinho ela. Não, não, não. Peraí, tio. Peraí, tio. Cadê? É, só a cadeira. Aí, ó. Senta lá. Puxa, volta pra trás. Senta lá. O que é isso? Ó, calma aí agora. Peraí. Calma aí, ó. Meu Deus do céu. O que que foi minha irmã, hein? Olha esse menino. Ficou gostoso? Não, só. Peraí. Hoje não vai. Ah, já, eu vou tomar também. Hoje não vai. Você? Não vai. Vai tomar também. Caiu. Caiu. Caiu um soco na cabeça aí. Você vai. Sabe o que você devia fazer? Cuidado. Você tá com o cara lá pra fora? Eu tô. Deixa, volta. Peraí, peraí. Calma, calma. Mais um. Mais um. Sabe o que você devia fazer? É. Pega o cara, vai lá comprar uma caixinha de cerveja. Tá bom. Não vai, né? Eu vou. Caixinha de cerveja. Ó, se você for de preço, o Magno... Cristal ou... E a outra, como é? É isso, qual? Não. Eu quero daquela verdinha lá. Aquela é a verdinha eu quero. Aquela que o senhor tomou no bar. Aquela lá você compra pra você. Eu quero da... É uma caixinha daquela. Porque depois eu vou comprar duas, então. É. Viu? É aquela que o senhor tomou no bar, que a gente quer, né? É. Vai lá ou não? Vou, vou. Então vai. Não, mas vamos tomar uma primeiro. Tem cerveja lá. Não. Ah, antes de você chegar, né? Então vai. Vamos lá. Lala pro fumo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok.